Olá, flores! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Tabata Kuzial e hoje eu vou fazer uma maquiagem com coisas que eu tenho aqui em casa, que eu recebi, mas é o que eu nunca usei em vídeo. Ou as coisas que eu não tenho novidade e eu vou usar aqui com vocês alguma coisa que eu nunca usei, entendeu? Algum produto que nunca usei na câmera ou usei pouco e ainda estou testando. Então é isso, vou fazer uma maquiagem bem bonita e é isso, vamos começar. Já vamos começar meio que trapaceando, porque eu disse que é o make com coisas que eu nunca usei e que eu recebi, mas esse daqui eu já usei e já recebi faz um tempo. Mas é um primer que eu não costumo usar muito aqui no canal, porque, vou ser sincera, eu não costumo usar muito primer siliconado. Eu prefiro muito mais usar primers hidratantes, então o siliconado não é muito a minha praia. Esse daqui é o Skin Perfect da Ruby Rose. Falam que ele parece muito um da Benefit, não sei, porque também não tenho o da Benefit. Aí eu espalho aqui na bochecha e no nariz. É que primer eu não tenho nada de novidade. Na verdade, eu não costumo comprar primer, pra ser bem sincera. Prefiro investir meu dinheiro, tipo, numa paleta ou em alguma coisa assim. Porque o primer, sei lá, não é uma coisa que eu costumo usar numa maquiagem do dia a dia, sabe? Vou estar mentindo se eu falar que eu uso. É uma coisa que eu uso, assim, mais pra eu gravar vídeo pro YouTube, mas no dia a dia eu sempre acabo pulando o primer. Pra base, gente, eu tenho essa base aqui da Miss Lari, que é a Touch Me. A cor é a 1, mas eu tô achando que vai ficar um pouquinho escura pra mim, porque comparando aqui com a cor da embalagem, eu acho que tá um pouquinho escura. Mas a gente vai tentar. Eu nunca usei essa base, então não sei o que esperar. Aqui ela diz que ela é efeito aveludado e textura mousse. É uma base mais durinha, é meio... Bem mousse mesmo. Hum, eu tenho certeza que vai ficar escura pra mim. Hum, ficou escura pra mim. Mas tudo bem, a gente arruma corretivo, eu acho. Tudo bem, mais um vídeo da Taba tá achando que vai fazer uma maquiagem super bonita e vai acabar parecendo Trump. Mas, sinceramente, eu acho que no dia a dia normal, antes de pandemia, essa base daria em mim. O problema é que, como eu não tô pegando muito sol, porque a gente não tá saindo de casa, né, fica em casa, quase nenhuma base tá dando em mim. Tá ficando todas as bases bem escuras. Até as bases que costumavam ficar boas em mim, não estão ficando mais. Então, geralmente eu tô usando sempre as mesmas bases, porque é as que ficam, mas acaba enjoando, né? Não dá pra ficar fazendo vídeo no YouTube sempre com os mesmos produtos, porque daí vocês vão enjoar também. Às vezes vocês querem ver novidades, que eu sei, eu também quero ver novidades. Bom, de primeiras impressões, não achei que ela tem uma cobertura muito alta, talvez uma cobertura de fraca pra média, né? Baixa pra média, fraca não. Não cobriu muito bem minhas manchinhas, minha olheira. Então, eu diria que ela quase chega na média, mas ainda pra mim é uma cobertura baixa, que eu tô com uma espinha aqui, que eu sei que outras bases que têm cobertura mais média cobririam. De corretivo, não é uma coisa que eu recebi, eu já usei em um outro vídeo, que é essa paleta... O Marvel tá loucão hoje. Que é essa paletinha de corretivo... Que eu não consigo abrir, no caso. Tudo bom? Essa paletinha de corretivo da Gloxmi, eu já usei ela no vídeo onde eu testei todos os recebidos da Gloxmi. Então, essa paletinha foi uma das coisas que eu decidi ficar comigo e testar mais, porque eu achei o corretivo bem molhadinho. Então, é ali que a gente vai usar pra eu ver, né? Se é realmente um corretivo bom, se foi só a primeira impressão. Tem que testar mais. Então, eu tô pegando com a esponjinha mesmo aqui no corretivo mais clarinho e vou vir aplicando aqui na olheira. Ó, ele dá uma boa iluminada. Ele não tem muita cobertura, pra ser bem sincera, mas ele dá uma iluminada bem bonitinha. Ó, deu uma boa iluminada, ficou bem bonito. Agora, eu vou passar aqui no queixo. Vou passar também na testa e no meinho do nariz, pra dar uma iluminadinha no meio do nariz. Vou pegar com o outro lado da esponjinha mesmo, o corretivinho mais escuro, ó. E daí, eu vou vir já aplicando e esfumando aqui. Gente, eu ensinei uma dica super incrível pra você não errar no contorno. Eu vou estar deixando o link que eu fiz, que eu comparei as coisas que eu fazia antes, que eram erradas, e as coisas que eu faço agora, que eu acho mais certas. E uma delas é uma dica imperdível pro corretivo. Vou deixar passando aqui nos cards pra vocês o vídeo. Vão lá depois desse vídeo, porque sério, é uma dica pra deixar todo o contorno bem bonito, e não com aquela cara de sujo, de tapão, de chinelada, que você levou com o chinelado sujo. E ficou tudo manchado na sua cara. Olha, gente, como eu tô de gola alta, a base ficou bem boa, sim. Eu gostei. Tô olhando aqui a textura e ela ficou bem bonita na minha pele. Gente, eu adorei essa paletinha de contorno. Embora eu ache que eu não vá usar esses tons coloridinhos aqui, porque eu nunca vejo muita necessidade de ter corretivo colorido, esses dois que são... Esse daqui mais escuro, que eu vou usar pra contornir esse daqui, que é corretivo mesmo, eu achei a fórmula muito boa. Eles ficam muito bonitos na pele, esfumam super bem, e estão na minha cor. Então, vamos usar, sim. Vamos usar. Agora eu vou pegar aqui um pó pra testar com vocês, que eu tô bem... Querendo saber qual que é a dele. Vocês sabem que eu gosto muito do pó mineral da Mislari, nos últimos vídeos eu sempre uso ele, porque ele é um pó que tem brilhinho. E eu gosto muito do brilhinho dele pra selar debaixo dos olhos. Mas eu acabei de receber, junto com outros produtos da Mislari, esse pó aqui, que chama pó baked. Que ele é feito pro baked, pra você fazer o debaixo do olho, pra não cair sujeira e pra dar aquela cozinhada, aquela iluminada que o pó faz. Então eu quero testar ele hoje, porque eu gosto muito do pó mineral. Então parece que eles são na mesma linha, até a embalagem é parecida. Então vamos ver qual é que é. Eu vou usar pra aplicar o pó essa esponjinha de microfibra. Eu tô gostando bastante dela pra aplicar pó. Eu não gostei muito dela quando eu testei, usando pra aplicar base. Eu não achei que é uma esponjinha muito legal pra aplicar base. Mas para aplicar pó, ela fica muito bem, porque a microfibra pega muito produto. Não seleia o contorno, viu, gente? Vou usar um pó de contorno pra selar depois. Mas se você quiser selar e não passar um pó de contorno, também rola. É que o pó de contorno vai intensificar esse contorno. Vai durar mais tempo se você intensificar ele. Mas aí é com você e do seu gosto. Agora, eu não deixo muito cozinhar há muito tempo, não. Porque eu não gosto e porque eu sou apressada. Então já vou vir tirando esse pó com pincel, bem fofinho. Achei ele um pó bem branquinho, na real. Eu não sei se ele estoura no flash. Isso é uma coisa que eu tenho que testar. Mas ele é um pó bem branquinho. Ele deu uma bela clareada naquela base. Talvez perigoso, hein? Na verdade, Vitor, desliga aqui a luz. Deixa eu testar se ela estoura no flash. Ué, cadê o flash? Ó, gente. Eu bati a foto. Vou pôr na tela aí pra vocês. Mas eu tô achando que é um pozinho que dá uma estouradinha. Então se você for passar, talvez não pra fazer baked. Usa ele só pra dar uma seladinha. Que eu acho que eu fiquei com um pouquinho de cara de fantasma. Agora, pro contorno, não é novidade. Vocês já me viram usando ele. Que é o contorno Copacabana da Boca Rosa. Mas eu usei tão poucas vezes que eu quero usar mais. Porque eu tô testando. E o cheiro... Ai, o cheiro é maravilhoso. Parece aquelas loucas, né? Que fica cheirando as coisas. Vou usar, do triozinho, vou usar esse tomzinho aqui. Que ele é o mais clarinho e mais frio. Porque eu sou uma pessoa que gosta mais de tons frios. Olha como fica mais intenso o contorno e mais bonito. Adorei, gente. Esse da Boca Rosa, esse contorno da Boca Rosa, eu realmente adorei. Ainda acho ele um pouquinho caro pelo precinho dele. Na verdade, eu acho todas as maquiagens da Boca Rosa caras. Vou falar bem real aqui. De blush também não é nenhuma novidade. Já mostrei aqui no canal. Que é essa paletinha aqui. Ai, meu Deus. Ela não sai desse negócio. Pronto. Que é essa paleta da Mari Maria, a Sun Kissed. Ela tem tons de blush aqui desse lado. E tons de contorno do outro. Eu confesso que eu acho esses blushes um pouquinho escuros pra mim. Mas eu quero fazer uma make bem coradinha mesmo. Porque eu tenho uma ideia pro olho muito legal. Já vou explicar pra vocês o que eu quero fazer no olho. Olha como fica. Bem queimadinho, sabe? É um rosinha com brilho. Mas ele fica com essa cara de rosinha de queimado, sabe? Amei. Agora vamos de iluminador, minha parte preferida. O iluminador eu vou usar da mesma marca do corretivo que a gente tava usando. Que é esse daqui da Gloxmi. Eu usei também esse daqui só no vídeo de testando. Eu não usei depois. Então vamos usar nessa make. Ele tem essas três cores, ó. Esse dourado. Esse amarelinho. E esse daqui que quando você passa ele, ele fica mais puxado pro cobre. É nele que eu vou, ok? Nesse último aqui. Uh, ele fica lindo. O Marvel passando. Oi, filho. Oi. Oi. Coisa linda da mãe. Quer aparecer também? Fala, oi, pessoal. Eu vou sentar aqui na frente. Eu quero o carinho da mamãe. Gente, eu adorei esse iluminador. Você gostou, Marvel? O que você achou do meu iluminador? Agora, só pra dar um brilho maior, eu vou passar o iluminador amarelinho. E alguns pontinhos estratégicos que eu acho que ele vai dar aquele tchan, sabe? Vou passar aqui, ó. No alto da bochecha. Uh! Ele deu um tchan. Que foi, filho? Que carinho, mãe. Que carinho. Ai, meu Deus. E iluminador passado. E eu estou passada com o iluminador. Ele continua lindo, como eu me lembrava. Mas, com certeza, já vai pra minha gaveta. Eu não preciso nem testar de novo pra ter certeza. Porque é um ótimo iluminador. É sim. Eu amei. Ai, meu Deus. Agora, vamos fazer a sobrancelha. Não tem nenhuma novidade de sobrancelha, gente. Então, vou fazer rapidinho e já volto pra gente começar o olho. Pronto, gente. Agora, vamos para os olhos. O que eu pensei? Bom, se você ainda não me segue no Instagram, você não viu que tá rolando o Glow Tabs. O que é o Glow Tabs? Pra você que não está me seguindo ainda no Instagram e devia ir lá agora, me seguir e descobrir o que é o Glow Tabs. O Glow Tabs é o nosso concurso semanal. Concurso não. Um desafio. Nosso desafio semanal de maquiagem que eu faço lá no Instagram. Então, toda semana, eu libero um tema pra vocês. Eu libero um vídeo com maquiagem pra vocês se basearem. E todo mês, a gente tem um tema pros temas. Deixa eu explicar. Esse mês, o tema é a série Glow Up, que deu o nome pro quadro, Glow Tabs. Então, eu tô pegando maquiagens da série pra usar como referência e criar a prova pra vocês. E aí, com as provas, a gente sai da zona de conforto, faz uma make bem legal e diferente. O tema da semana passada, que foi o primeiro tema do Glow Tabs, foi delineado gráfico. E hoje eu quero trazer um delineado gráfico aqui, que eu vi e achei tão bonitinho. Basicamente, é um delineado azul com umas florzinhas branquinhas, umas margaridinhas dentro da pálpebra. Será que eu vou conseguir? Tomara que eu consiga. Então, é isso que eu vou tentar fazer pra postar uma foto diferente da que eu postei lá já. E dar uma outra ideia de delineado gráfico pras pessoas. Se você quer participar do desafio, se você quer saber um pouco mais do Glow Tabs, é só entrar no meu Instagram. Tem um... como que chama? Um destaque com todas as informações do Glow Tabs, como participar, a hashtag, as ideias. E o tema da semana... Bom, eu falei tudo isso pra explicar que é isso que a gente vai fazer hoje, um delineado gráfico com margaridas. Então vamos começar. Mas antes, já que eu tô falando pra você me seguir no Instagram, aproveita e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E dá o joinha, porque é muito importante dar o joinha. Quando você dá o joinha no vídeo, o YouTube considera que meu conteúdo é relevante, que você gostou do meu conteúdo, gostou do vídeo que eu tô trazendo. E daí ele recomenda pra mais pessoas. E quanto mais pessoas assistirem o vídeo, mais o canal cresce, mais conteúdo eu trago aqui pra vocês. Vai, faz tudo aí e comenta que já curtiu o vídeo, comenta... Ai, gente, vai comentar sei lá de novo. A última vez que eu mandei comentar sei lá, vocês comentaram, mas eu não queria ser uma pessoa sem ideia. Eu vou fazer a volta do delineado gráfico. Eu queria uma coisa mais azulzinha, pastel. Eu até pensei em usar o BT Velvet azul da Bruna Tavares, misturado com o BT Velvet branco, pra chegar num azulzinho. Mas aí eu lembrei que eu comprei esse corretivo da Jasmine. Gente, olha a cor dele. Corretivo não, tô loucona já. É um rímel. E ele é realmente dessa cor. Então o que eu pensei? Vou fazer, além de usar ele como rímel, vou fazer o delineado gráfico dessa cor, pra pegar um pincelzinho e usar ele como delineador. Beleza? Então é isso que eu vou fazer, se eu conseguir, porque eu sou péssima delineando graficamente. Ó, gente, eu ia pegar um pincel fininho, mas eu descobri que eu tenho esse pincelzinho chanfrado fininho. Então eu decidi tentar fazer com ele. Se não der certo, eu vou pra um fininho e a gente vê. Pegar aqui a máscara de cílios. Hum, ela tem um cheiro de ruim. Vou pegar ela aqui com o pincel. Gente, nunca usei essa máscara, não sei nem se ela é boa como máscara, já tô tentando tacar um delineado. Putz, kkk. Olha, esse pincel não ficou de todo ruim. Mas ele precisava ser um pouquinho mais fino, né, Tabata? É, Tabata, eu concordo. Ai, gente, eu achatei aqui o pincel e ele tá funcionando aqui. Uh, tá ficando mais bonito do que eu imaginei, calma. Ai, gente, muito difícil fazer delineado, Jesus, Maria Jesus. Olha, ele foi perdendo a força. Eu vou tentar pegar mais, pôr e tirar pra ver se é isso. Porque ele vai secando, né? Deve ser isso. Nossa, mas a cor ficou linda. Nossa, ficou muito boa. Eu não vou conseguir fazer do outro lado, tenho certeza absoluta. Gente, isso daqui da Jasmine, tô arrependida de não ter comprado a outra cor. É muito bom com o delineador. Nossa, a cor fica muito bonita. Olha, gente, não é que eu consegui fazer mais rápido do que eu achei que eu ia fazer? É impressionada comigo mesma. Bom, as margaridinhas eu vou fazer com o BT Velvet branco. Esse daqui, ele tem uma ponta que ele faz... Não dá pra ver direito, mas é uma ponta bem pequenininha. Então eu vou usar essa pontinha aqui pra pegar o produto branco e fazer pintinhas do mesmo tamanho no meu olho. Vamos ver se dá certo. Ah, tá ficando delicadinho, gente. Fica, tipo, do meu jeitinho. É bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim. Sem coordenação motora. Gente, eu acho que esse é o delineado com florzinha mais feio que vocês vão ver na face dessa terra. Ah, nossa, tá ficando muito feio. Não, pera. Eu vou apagar tudo, esses brancos, e vou fazer de novo com delicadeza. Porque tá muito feio. Fiz as florzinhas nos dois olhos, agora vamos terminar esse olho. Eu vou vir com a máscara de cílios da Avon, a Euphoric, e com o Curvex. Porque essa make eu não vou pôr cílios postiço. Embora eu gostaria, porque ia ficar linda de cílios postiço. Eu agora estou pensando seriamente em pôr cílios postiço. Talvez eu ponha cílios postiço. Esperem a tinta secar, pelo amor de Deus. Não vai sair todas as suas florzinhas. Se você tiver feito umas florzinhas melhor que a minha, você vai ficar muito triste de ter feito florzinha e ter destruído com o Curvex. Ó, passei uma camada de rímel. Que eu vou pôr cílios postiço, me rendi. Olha, gente, vou pôr esse cílios postiço bem básico. Que eu comprei bem dia a dia. Mentira, ele é bem grande. Enfim, é um cílio 6D. É ele que eu vou pôr. Agora, gente, terminei de colar os cílios. Os cílios ainda não ficou do jeito que eu queria, pra ver a verdade. Ele ficou meio esquisitinho. Mas já tá colado, vamos com ele. E eu vou usar a paleta Tropicália, da Playboy, ó. Vou usar essa cor aqui. Que ele é um azul meio esverdeado. Que eu acho que vai ficar combinando com o delineador que a gente passou, né? Que na verdade é um rímel. E eu vou pegar e passar aqui embaixo. Rente aos cílios de baixo. Ah, ficou um azul bem sem vergonha aqui. Mas combinou. Fiz e agora eu vou passar o rímel que a gente usou de delineador nos cílios de baixo. Acho que vai ficar muito legal. Só não pode piscar depois de passar. Ai, gente, tá ficando. Eu não tava botando fé que ia ficar verdinho os cílios de baixo. Ai, ficou muito fofo. Até as margaridas ficaram estranhas tão fofas. Ai, gente, achei beautiful. O que vocês acharam dessa make do olho? Achei que ficou muito linda, muito vibes. Bom, agora vamos fechar com a boca. Eu tenho um batom aqui que eu queria usar e testar com vocês. Que é o batom da Boca Rosa. Ó, ele é a cor... Mãe? Hashtag Boca Rosa Mãe? Eu acho que é. Nunca usei, gente, batons da Boca Rosa. Primeira vez que estou usando. Hum, é um nude rosadinho bem bonito. Gente, achei esse batom super confortável e super combinou com a make. Ai, meu Deus, eu tô muito feliz com a make. Olha o resultado. Sério, eu não pensei que essa make ia dar certo. Vou só soltar meu cabelo agora e a gente volta. Para as considerações finais dos produtinhos que a gente testou. E essa é a nossa make de margaridas no delineado gráfico, gente. O que vocês acharam da make do resultado? Acharam que ficou bonito? Não gostaram? Acharam que tá esquisitinho? Contem aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Agora vamos falar um pouquinho sobre as coisinhas que eu testei aqui hoje. Vamos começar do primeiro. A base, gente. A base Touch Me. A minha cor, lembrando, é a 1. Ela realmente ficou um pouquinho mais escura que eu. Pegando aqui o espelho. Ela realmente ficou uma base que tá um pouquinho mais escura que eu. Se eu for ver pela cor da minha mão, tá bem mais escura. Mas como eu tô com gola alta, eu acho que a gente conseguiu disfarçar bem a cor da base. E ela ficou bem bonita. Ela ficou com uma textura linda no meu rosto. Não parece que a gente tá de base, sabe? Não é aquela base que incomoda. Então, parabéns, Miss Lari. Gostei bastante da base. Outra coisa que a gente testou aqui foi os corretivizinhos... Corretivizinhos... Os corretivizinhos da Glox Me. E, gente, eu gostei muito. Novamente, com o espelhinho aqui falando. Ficou muito bonito a cobertura que deu. Não craquelou. Eu selei com pó. Ele continua lindo. O contorno tá lindo também. Não tenho nada pra falar de mal. Nada pra reclamar. Adorei. Como eu disse, não sei se eu vou usar algum dia os tons coloridos. Mas os tons que são mais nude, né? Que é o beijinho claro e o beijinho escuro. Eles eu consigo usar no meu dia a dia. Então, eu vou manter essa paletinha assim. Outro produto que a gente testou aqui é essa paleta incrível de iluminador. Gente, pra mim, o iluminador está lindo. Não é aquele iluminador estouro igual o da Mari Maria que eu mostrei nos últimos vídeos pra vocês. Mas é um iluminador que fica muito bonito pro dia a dia. Ou se você não quiser uma coisa mais pá, ele fica muito lindo. Eu gostei de verdade dele. Vou continuar usando. Vai sim pra minha gaveta. É isso. Gostei. E por último, acho que a última coisa que a gente tinha pra testar. Eu disse que eu tinha muitas coisas pra testar, né? Aí, por último, no final, foram essas paletinhas aí. E esses dois últimos. Que é a máscara de cílios. Que é completamente aprovada. Ela cumpre o papel como máscara de cílios colorida. E ainda de quebra, você consegue fazer um delineado incrível com ela. Então, eu achei linda. A cor é linda e eu vou ter que voltar na loja que eu comprei, no centro aqui de Pelotas. Pra ver se eu acho as outras cores. Porque quando eu fui comprar, tinha outra cor. Se eu não me engano, tinha um rosinha lindo. Mas eu decidi comprar um só. Não é pra testar, pra ver se era bom. Eu achei bom. Então, indico pra vocês. Da Jasmine, gente. E por último, o batom da Boca Rosa. Que é um batom mate. A cor dele é a cor mãe. E eu gostei muito. Ele me lembra os batons da Mari Maria. Ele tem essa fórmula que é mais... É uma fórmula rala. Ela não fica pegajosa na boca. Ela se acostuma à sua boca. Fica parecendo uma película. Eu gostei bastante do batom. E achei que a cor é super democrática. É uma cor que fica bem pra maioria das pessoas. Super bonita e super combinou com a nossa make. Então, é isso, gente. Era isso que eu tinha pra falar dos produtos. Me contem aqui se vocês já usaram algum desses produtos. Se vocês gostaram. Se vocês já tinham visto esse rímel em específico. Porque eu nunca tinha visto ninguém usando. E eu realmente fico muito feliz com ele. Então, me contem aí. O que vocês usaram? O que vocês gostaram? O que vocês não gostaram? Que eu vou adorar saber. Não esquece também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Curtir o vídeo. E se você ainda não tá participando, corre lá no meu Instagram. E participa do Glow Tabs, que tá um desafio super incrível. Com certeza, essa semana sai uma foto dessa maquiagem por lá. Com mais algumas surpresinhas. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.